De coração pra coração, Sena Santo Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre sem te dar desfazer E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra 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 Repertório, não! Vem dançar Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre sem te dar desfazer E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Se não vai me dar uma outra Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Se não vai me dar uma outra Tem nação, tá ao vivo Pra tocar no coletão Meu parceiro é alto Confecções É o nome dele, hein? Repertório, não! Foi sumida, tava perdida né, o que aconteceu mulher Fui enganada, senti o rosto Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, poder me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Foi sumida, tava perdida né, o que aconteceu mulher Fui enganada, senti o rosto Aí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, poder me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Eu não vou mais voltar Oh, 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 oh Eu não vou mais voltar Reino Santos ao vivo pra tocar no palindão Cleiton Silva Bastinho, bastinho, vai, vai Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a mentira pra você Errada em novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca Quando cê bebe umas coisas e liga feito louca E esqueceu do seu corpo Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a mentira pra você Errada em novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca Quando cê bebe umas coisas e liga feito louca E esqueceu foi porra Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Se eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Tô pai Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu não sou feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doe quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Doe quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce se eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce se eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não 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 Morindo, atualização eu não devo Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Buxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Buxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Reina Santos, é pra tocar no paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tive que fazer pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tive que fazer pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Sabe o atualização de Moita Bonita? A Moçadão de Divulgações A da Lidivulgações A Lidivulgações Mirada Show de Carina Gabriel Mota Produções Juninho e Roloplay pra cabeça Alô, Vaguinha E só você Pro meu coração querer Já me movei com outros, mas não Não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for Diz Diz Eeeh Vai, vai A de Vil, São Bala, Atualizações Tá sendo sentadinha que tu tem Vem, volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Jóia Mota Produções Meu parceiro Sorriso Sérgio Alde Casino Parceriano, tamo junto O Alito da Abastura Meu doutor Danilo Paraúda E só você Pro meu coração querer Já me movei com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Venha Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Barbearia Serrana, meu parceiro Reinaldo Robson Beirico, parceiro Aguinaldo Inverso, tamo junto O rei da atualização Zumpito Gordinho é o nome dele, o Estourado Meu parceiro Cássio Manda Bela é o nome dele A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love cake Minha galega Volta pro golinho que deseja vai Volta pro golinho que deseja vai Minha galega Minha galega Volta pro golinho que deseja vai Volta pro golinho que deseja vai A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love cake Minha galega Minha galega Minha galega Volta pro golinho que deseja vai Volta pro golinho que deseja vai Minha galega Minha galega Minha galega Volta pro golinho que deseja vai Volta pro golinho que deseja vai Júlio de Rolopéu em Plagamentos Meu parceiro Vaguinho de Rolopéu, bora a gaiola Jansu Sopéu em Sportnet Distribuidor e mercearia, David Oliveira Robertinho do Cheirinho, tamo junto OSB Construções, meu parceiro Azia Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Distribuidor e mercearia, David Oliveira Robertinho do Cheirinho, tamo junto OSB Construções, meu parceiro Azia Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Nas minhas teclas, Cleiton Silva Não tem mim R.R.Cred Uma história de Sergipe Número um, número um Rafael Prato é o nome dele Ele é Santo Meu parceiro Elton Confecções Um abraço